É o Harry, mais um aqui na Oriente É o Harry É que o Patrick, dá chão na pista Se tá despido, dormi de vista Acompanhamento, fazendo drift Sou rabiscado, surfo no beat Dentro da polícia cê sabe que o sargento Patrick sempre fez seu papel O de M8 persegue a bandido desde o começo, o limite é do céu Sempre disposto a ajudar quem mais precisa E todo o público valeu, vocês são zica Saiu de baixo, mas hoje o trampo vinga Baixa a janela pra poder sentir a brisa Precicis na rua, cê sabe que pro Patrick é normal Uh, vem um relíquia ganhou várias corridas continental Uh, e de Corvette vai ser igual Na nova speed, brincar na perseguição Speed, tchau, mas quando vê fica com medo Cês são bração, olha o Patrick e faz direito Só freio de mão, cê sabe, não aperta o freio Torque das suas e sargento de respeito É que o Patrick Tá chão na pista Se tá despido, dormi de vista Acompanhamento, uh, fazendo drift Só rabiscar, surfo no beat Uh, meca pretona com farol vermelho Cês ficam com medo, sabe que é o Patrick De duas rodas fazendo essa curva Nem mesmo o neto manjaba do drift Toda minha gang só segue comigo Tá me apoiando em todo lugar Tamo crescendo, família tá grande Logo, logo o mundo vamos conquistar Uh, é o Patrick Toda gang é que dá live Tamo crescendo, muito forte, independente No que é a peça, gente, o Patrick presente É que o Patrick Tá chão na pista Se tá despido, dormi de vista Acompanhamento, uh, fazendo drift Só rabiscar, surfo no beat Uh, uh, uh Eu rabisquei T-t-t-cadê T-t-cadê Na CTA Sirene nas ruas A corporação só segue crescendo Noites em claro Suor derrama do velho Daqui dentro T-t-t-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Escuta o barulho, deve ter, é isso, é puro torque Sabe do logo, cumpriram todas as investigação Tudo registrado, jique em serviço, sempre na função Número privado ligou na ZP, sargento Valentina tá no QAP Qualquer problema ela vai resolver, uuuh Embaixo dos panos, sabe que tá rolando uma ferícia Tenente de antes, o Cia sai desvendando pistão E a Sargento Luna é braço direito quando nós precisamos Yeah, 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 é o Rari QRX Central, prioridade, formação na DP, escalação para o Banco Central QAP Central, QRX, formação na DP para a escalação do Banco Central Não sei terá, sirene nas ruas, a corporação só segue crescendo Noites em claro, suor derramado pra estar aqui dentro E o águia na noite, ilumina todo o céu Yeah, 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 yeah Tenente Rainieri, Na Gotty tá cumprindo o seu papel Em toda ação se chama agora tivemos homem de preto Apagam memória mas sabem que o serviço é direito Então bate radinho, pede reforço pros RPM Em pouco tempo tão fazendo a frente